Como eu peguei Challenger em 3 contas no LoL PC? Cara, pra quem não sabe, eu tô testando o LoL PC por enquanto. Vou trazer alguns vídeos aqui, tô fazendo minhas comparações e tal. Tamo no Prata lá ainda, tô testando muita coisa, aprendendo Lens e tal. E, pô, esse cara aqui de cima, o Nick Link, ele é um Mono Jax, que eu já seguia ele na época que eu fiz o desafio Challenger. Que eu peguei Jax lá, peguei Challenger no Idrift jogando só de Jax, tá? Solo. Que eu falei, vou jogar solo pra vocês que dá pra subir solo também e tá aí no canal. Então, se vocês quiserem assistir, é só voltar aí, tá no canal secundário. Na verdade, tá no canal que vira o canal de viagens hoje. Então, é bom que vocês conhecem o canal de viagens meu também. Tá aí no primeiro link do Zero ao Nomad. Só sei lá, não prevê nenhum vídeo, tá lá todo o desafio, as derrotas, as vitórias, os tios e tal. Esse moleque é muito bom. Eu sei que ele é muito bom, porque muita gente fala que ele foi pra Coreia, pegou Challenger lá e destruiu os coreanos, fez botcamp, fez tudo. E eu quero entender como é que ele pegou Challenger lá. E eu vou aproveitar e comparar aqui com a Idrift. Porque eu também peguei Challenger todas as seasons aqui da Idrift. Na verdade, todas não, porque é que eu viajei pra Coreia e eu não peguei lá. Então, faltou o Challenger dessa season. Mas, não achei nada surpreendente, nada muito difícil. Já dei muitas dicas, posso dar algumas dicas pra vocês durante o vídeo aqui que eu vou lembrando. Então, fica ligado, vamos assistir juntos. Vamos ver se vale a pena aqui, se você já pode jogar alguma coisa. E eu quero muito saber como é que ele pegou. Já vou deixar aqui, já vou me inscrever no canal do Nick Link. Eu não era inscrito nessa conta, mas vamos de play. Challenger em três contas. Olá, tudo bem? Eu estou de volta e, dessa vez, eu vim contar a minha experiência de como foi pegar Challenger em três contas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Nas duas primeiras, eu peguei 500 pontos. Ali pertinho, meu top 10 e top 8. E na última, eu peguei apenas mil. Introduzindo elas dessa forma aqui. PDL, Nickname e WinRate. Já tô perdido aqui. PDL, Nickname e WinRate? O quê? Arroz, frango. Eu não entendi nada. Bom, jogar LoL por oito horas seguidas não funciona. Meu objetivo era pegar o top 1, mas da forma que eu tava fazendo, não iria funcionar. Então, eu dei dois passos pra trás pra reavaliar a situação e acabar não desistindo do jogo ou algo do gênero. Antes dele falar, deixa eu falar o que eu acho que ele vai falar aqui. Oito horas é pouco no LoL em tese, né? Mas, quando eu peguei Challenger sozinho, fazendo aqueles desafios Challenger solo que eu rushei, eu falei com vocês que, pra mim... Primeiro, eu testei quantas partidas eu consegui fazer num dia sem tiltar. Eu fiz 25 partidas nesse dia que eu testei, e eu vi que, tipo assim, a partir da décima eu começo a perder desempenho, décima e pouco. Então, 10 partidas no dia era o que eu conseguia fazer. Eu mantive um rendimento de 4 a 6 partidas no dia pra pegar Challenger no desafio solo, tá? Jogando solo. Eu cheguei na conclusão que... Pra jogar menos, é jogar mais. Pra você pegar top 1, ou pra mim pegar top 1, é bem simples. Você só precisa dar gap em todos os jogos e ganhar infinitos PDLs. Seria dessa forma, correto? Então, ganhando todos os jogos e... Segue sendo a minha primeira experiência com a primeira conta, no qual eu tive um pico de 1500 pontos. Ok, essa primeira conta, eu não me esforcei de tanto assunto. Justamente porque eu tinha acabado de voltar a jogar e eu não tava jogando tão bem. Mas, eu ainda assim peguei High Challenger porque eu já tô acostumado, né? Mesmo assim, eu penso que eu não dei 100% de mim nessa conta. Lá ele, mil vezes, né? Inclusive, eu testei tudo que dava. Eu fazia um V1, um V2, um V3, até se eu pudesse. Testei todas as builds possíveis. Testei se eu podia guardar a X tempo, se eu não podia guardar a X tempo. Jogando em Bouncing Wave, se eu não podia rebalsar a Wave, enfim. E eu também fiz rotacionando, sabe? Pro bot, pra ajudar a minha bot lane. Cara, isso faz o jogador ser muito bom. Cara, isso faz muito. Se você não testa as coisas, você tem que testar pensando assim. Eu vou testar, deixa eu ver. Dá pra me voltar pra bot lane? Vou lá. Aí, hum, não tá dando muito certo não. Mas testar de verdade, fazer umas 10 partidas desse jeito e tal. E testar... Por isso que eu falo que é legal você jogar todas as rotas primeiro, pra depois você focar numa rota, entendeu? Por isso que hoje eu jogo todas as rotas também. Hoje eu coloco aquela lane que eu chamo de Kuzinho lá, que é aquela lane de estrelinha, né? Que é autofill. Por isso, porque, tipo assim, eu joguei... Eu joguei uma temporada inteira no SUP. Um SUP, uma temporada inteira. A primeira temporada foi inteira no SUP. De Monalistar, A Vaca Louca, vocês lembram. E depois de Monolulu. Então eu joguei de suporte fadinha e suporte engage. Depois eu fui pro top. Nem fui pro top, fui pra jungle depois. Joguei de Yukong. Tem maestria 6 de Yukong, que eu joguei muito de Yukong. Joguei de Nunu. Joguei de Ramos quando ele lançou. Joguei muito na jungle. Depois eu fui pro top. Fiz a temporada inteira pro challenge solo, no top. Joguei só top. E hoje, eu jogo a DC Mid de vez em quando. Pra quê? Pra ir colocando. Mas, pô, o conhecimento que o Zazlante me deu me faz jogar em qualquer lane bem tranquilo. Porque eu sei o que eu tenho que fazer no jogo. E esse teste que ele faz aqui... Tipo assim, eu tô no top, mas eu quero testar Balsan Wave. Eu quero testar no Split. Eu quero testar ajudando a bot lane. Eu quero testar fazendo um V2, V3. Quanto eu ganho limite de campeão. Faz muita diferença, cara. Façam esses testes aí pra vocês melhorarem seu jogo. Vamos ver o que que aconteceu, né? Se deu certo ou se não deu. Deu certo. Deu jeito certo. Então eu diria que nessa conta, o meu ponto forte era as rotações, sabe? Eu saía do top, ia pro bot, encava os caras, matava todo mundo, voltava pro top. Eu pedia tanto recurso assim. Até porque eu peguei bastante XP matando os caras. Enfim. Na segunda conta, eu também fiquei meio, sabe? Jogando mais o quanto faz. Mas eu já estava jogando bem melhor. E pra provar isso, o atual campeão do CBLOL, ele elogia a gente. Eu quero saber quem que é esse Jax, velho. O cara só veio bot, pô. Só veio bot. E cara chave, mano. Esse cara sabe de logo. Bem, essa conta foi bem mais fácil. Porque eu já estava levando o jogo bem mais a sério. Já conseguia dar um gap. Seja em farm, em XP, em rotação. Ward na de alguma inimiga. Então, eu aprendi que eu não precisava me importar com os PDLs. Porque isso, como é um individual. Foi mal. Eu pulei aqui. Mas é porque é importante essa fala dele aqui, ó. É algo que futuramente eu li. Se liga nessa fala. Eu não precisava me importar com os PDLs. Porque de alguma inimiga, em gap, seja em farm. Gap, seja em farm. Ou seja, primeiro gap que você pode aplicar. Olha que legal. Nossa, isso aqui é muito importante, cara. Eu estou com mais farm para o meu adversário. Então, eu estou mais forte que ele. Apliquei um gap na lane. É o gap que todo mundo quer aplicar. E é daí que vocês não saem. Agora, presta atenção nos outros. Em XP. Gap em XP. Pouquíssima pessoa lá de Rift pensa em XP. Porque não é tão importante como no LoL. Um level de diferença não é tão grande aqui. Mas, velho, é importante. Rotação. Agora, aqui que é o ponto. Gap em rotação, cara. Se você começa a dar gap em rotação, não interessa se o cara está te dando gap em farm. Se o cara está te dando gap em XP. Se você deu gap em rotação, você impactou. Claro, você tem que dar certo. Tem que saber a rotação. Você impactou o jogo muito mais. Porque você impactou o jogo de quatro pessoas fazendo uma rotação. Às vezes de duas, às vezes de três, às vezes dos quatro que são do seu time, né? E impactou o jogo de quatro pessoas do lado de lá também. Tá entendendo? Então, gap em rotação é o mais importante. E olha o último. Gap de Uar de Nadiango inimiga. Gap de Uar de Nadiango. Se você consegue... Agora, vamos lá. Se você é bom, igual o Nick League é aqui, você pega gap de XP, gold. E aí você pega gap de Uar de Nadiango inimiga. E aí acaba. Porque você pega gap de visão. Tempo para o seu time, entendeu? Seu time sabe o que fazer. Ou seja, você tá dando gap nas cinco lanes. Porque você tá pegando visão pra você também e pros outros. Tá tirando recursos do Diango inimigo. Que você farma Diango inimigo de vez em quando, quando você tá. E ainda tá na frente do top inimigo. Cara, isso aqui faz você ganhar todos os jogos, tá? Isso é importante. Então, eu aprendi que eu não precisava me importar com os PDLs. Porque eu tava plantando algo que futuramente eu iria colher, sabe? Então, apenas me importando com a minha performance. Com o meu individual. Porque se eu jogasse bem, eventualmente eu iria subir. Correto? Então, um dos pontos fortes que eu tenho pra falar aqui sobre a segunda conta e sobre o que eu aprendi. É que você não pode dar rage ou digitar. Ou nada que vá prejudicar a partida, né? Enfim. Apenas jogando focado. Boa! Desliga o chat, principalmente no Edge Rift. Se você digita no Edge Rift, você é maluco, cara. Eu falo isso em todo vídeo. Tem um vídeo aí. Procura esse vídeo. A comunidade mais tóxica é a do League of Legends. Tá aí no canal. Eu fiz um react desse vídeo e, velho. É muito tóxico e a galera digita muito, cara. Não digita. Desliga o chat no jogo. Você só perde com isso. No Edge Rift é pior ainda. Porque você tem que parar pra digitar. Porque é no meio do celular. No LoL ainda dá pra você digitar durante você andar e tal. No Edge Rift nem dá. ... e tentando ganhar um jogo. Mas eu sentia que faltava um pouquinho sempre, sabe? Mas, não me importando muito com isso, eu apenas segui o desafio. A terceira conta, basicamente, foi dando 100% de mim. Lá ele de novo. Mas, sabe? Não trocando no bounce. Não tentando fazer um V2 igual um idiota. Horradando a de uma inimiga. Comprando pink. Comprando pot. Não comprando refill, às vezes. Porque o refill é meio caro, dependendo da situação que você compra o item. Se a minha wheel ficava ruim, eu rotacionava. Se a minha wheel ficava boa, eu colocava a large na de uma inimiga. Se no blue side ou red side, enfim. Se ligou? Se a minha wheel ficava boa, eu ia lá e pegava a visão. Eu não tô vendo ele falando de punir a de uma inimiga. Não sei se no LoL dá, entendeu? Ainda. Mas acredito que sim. Depende do personagem, né? Mas no Edge Rift, velho. Se você puder roubar a pedra do inimigo, sempre rouba. Então, os meus bonecos mais jogados são Jax e Wawik. Wawik. Engraçado falar Wawik. Mas enquanto eu jogava nessas três contas pra eu pegar a Challenger, apareceu um desafio entre amigos que eu pegaria mais duas contas, botaria no Challenger. Então, ao todo, eu teria cinco ou seis contas. Mas a pergunta é, por que não pegar top 1 jogando tão bem, já que você é tão bom assim, botando tantas contas no Challenger, um X Smurf, fazendo X coisa? A resposta pra isso é o tempo. O tempo era curto. Eu tinha apenas uma semana, duas no máximo. Então, pra eu não churrascar a mente, eu pensei, por que eu não melhoro agora e depois eu pego o top 1 de uma forma mais saudável, né? Colhendo aquilo que eu plantei. Porque seria algo como fazer um TCC de não sei quantos tempos em apenas uma semana. Claro que a gente faz isso, mas eu já fiz isso várias vezes e agora eu queria ficar um pouco mais em paz, sabe? Voltando ao assunto da terceira ou quarta conta, eu fiz algo incrível que eu nunca tinha feito antes. Basicamente, eu ganhei 70 jogos e perdi apenas 10, tendo seus incríveis 85% de minhit. Vale lembrar de... Ah, é claro. Agora ele mostrou aqui, foi até o mestre, né? Ele tá dando muito gap, muito gap, mas caralho, é muito bom. A conta já tinha 700 PDA, ele faltava 300 mais ou menos pro Challenger. Então, eu iria fazer esse efeito absurdo de pegar Challenger com apenas 20 derrotas, com muitas vitórias. E, claro, possivelmente eu iria pegar top 1. Então, pra finalizar bem nesse vídeo, eu quero deixar as minhas considerações finais. Cara, eu tô cansado agora. Então, a minha consideração final aqui é, aproveite bem a sua jornada. Ele pegou ou não pegou? Porque todo mundo tem objetivos na vida, correto? E quando chegar a aquele ponto que você ativeu o subjetivo? Você vai lembrar de como foi, de como você viveu aquilo? E o quão gratificante foi pra você fazer o quê? Claro que isso não acontece com todo mundo, mas quando você ative o subjetivo, você sente um vazio menor e esse vazio machuca. Então, lembre-se. Apenas aproveite o processo. Mandar a mensagem. Bem, se você gostou desse formato de vídeo novo, eu espero que você deixe um joinha e deixa o feedback embaixo, por favor. Se você gostou ou quer mais vídeos desse tipo, eu tô tentando fugir um pouco da bolha de gameplay de LOL, gameplay de LOL. As pessoas não inovam e eu pensei um pouco sobre isso. Isso aqui também é um treino pra eu, possivelmente, seguir uma outra carreira, que não seja só LOL. Eu posso criar outras coisas, outros vídeos. Enfim, muito obrigado pela sua atenção, se você assistiu até agora. Um beijo e até a próxima. Valeu. Valeu, Nigning. Ah, velho, eu gostei das dicas, já sendo sincero. Gostei muito das dicas que ele deu, gostei de tudo, mas, pô, ele não falou se ele pegou o top 1 e tal, eu acho que é porque a galera que acompanha LOL sabe, né? E eu não sei, eu vou ter que procurar. Ó, esse vídeo aqui, peguei mestre sem perder. 35 partidas barra zero. É onde ele dá muito gap, então ele deu gap até o challenge. Caraca, esse cara é bom. O cara é bom. Então é isso, cara. Melhora a sua gameplay que você consegue, cara. Melhora a sua gameplay que você consegue. Eu vou ficando por aqui, vejão pra vocês. Olha lá o vídeo do jogo mais tóxico que existe. E vamos, que já, já, eu trago vídeo de LOL também, se vocês quiserem, vocês comentem aí embaixo. Fui.